O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu nesta terça-feira caçar o mandato da senadora juíza Selma Arruda, do Podemos, do Mato Grosso. Por seis votos a um, o TSE também proibiu a parlamentar de disputar novas eleições por um período de oito anos. Ela foi a candidata ao Senado mais votada em Mato Grosso, com mais de 600 mil votos. Selma Arruda foi condenada pela prática de Caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições ao Senado em 2018. A ex-juíza teria recebido R$ 1,2 milhão de um suplente para a campanha e não teria declarado dinheiro à Justiça Eleitoral. Selma Arruda foi eleita pelo PSL e depois mudou de partido, indo para o Podemos. A senadora ainda pode recorrer da decisão na própria corte e ao STF, mas um eventual recurso não impede que ela cumpra a determinação. Ela só vai deixar o cargo na prática depois que o Senado for notificado pelo TSE, o que não tem prazo para ocorrer. O julgamento analisou um recurso da juíza Selma Arruda contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, que já havia decidido pela cassação dela em abril. Votaram pela perda do mandato o relator Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos, Luiz Roberto Barroso e a presidente do TSE, Rosa Weber. Barroso disse que o julgamento tratava de uma questão de direito eleitoral e que não macula a atuação anterior dela como juíza. O único que defendeu que a juíza Selma Arruda permanecesse no cargo foi o ministro Luiz Edson Fachin. Para preencher a vaga de Selma Arruda, o TSE determinou que sejam convocadas novas eleições para a senadora em Mato Grosso. Ainda não há data prevista para a nova disputa eleitoral. E após a decisão do tribunal, a senadora Selma Arruda divulgou uma nota dizendo que recebeu a notícia com equilíbrio, respeito e serenidade. Selma Arruda disse que mesmo diante de tudo, ela e todos que defendem o combate à corrupção saíram vitoriosos. A ex-magistrada afirmou que apesar das vontades políticas terem prevalecido no julgamento, acredita que o resultado traz uma lição muito importante sobre a necessidade da luta diária para livrar o país de corruptos. A ex-juíza Selma Arruda, Augusto Nunes, deu uma entrevista aqui exclusiva aos Pim dos Nuzis meses atrás e ela se mostrou assim muito preparada para a hipótese de o mandato dela ser cassado. O que ela alegou foi que ela encomendou uma pesquisa quantitativa e qualitativa para avaliar as chances dela de vitória numa eleição. E que isso havia sido feito em abril, maio e que ela considerava isso um período pré-campanha e que, portanto, não deveria mesmo constar na prestação de contas à justiça eleitoral. E ela disse que foi por isso que ela estaria sendo processada e que se os ministros entendessem o contrário daquilo que ela entendeu, que tudo bem, que ela inclusive se libertaria de algumas pressões e da sujeira que estava havendo nos bastidores do Congresso Nacional. Houve divergência, repito aqui, Luiz Edson Fachin defendeu a juíza Selma Arruda, mas a maioria do Tribunal Superior Eleitoral acabou decidindo pela cassação. Eu não avaliei aqui em minúcias esse caso e o que eu estava comentando no Jornal da Manhã é que às vezes as regras são meio complicadas e fica até difícil avaliar se houve uma intenção deliberada de cometer o crime ou se foi realmente um equívoco que merece, na opinião pelo menos da maioria dos ministros, mas que pode merecer mesmo, a cassação do mandato. E é por isso que é preciso deixar as regras bem claras, o que geralmente não é o caso no Brasil. Porque o Luiz Edson Fachin, a gente tem acompanhado no Supremo Tribunal Federal, ele tem exercido ali a sua função de uma maneira bastante severa, rigorosa no combate à corrupção, num mesmo motivo que ele teria para mudar em relação à juíza Selma Arruda. Então, me parece que foi uma questão de interpretação e eu espero que esse caso sirva pelo menos para deixar mais claro futuramente para os candidatos o que eles podem fazer e o que eles não podem. Olha, Felipe, eu conheço razoavelmente a política Mato-Grossense e acompanhei de perto esse problema envolvendo a senadora Selma Arruda. O que disse o Barroso, o ministro Luiz Romero Barroso, é muito importante. Diz que o julgamento tratava de uma questão de direito eleitoral e não macula a atuação anterior da juíza. É verdade, ela fez um trabalho que justifica o apelido Moro de Saez, porque ela botou na cadeia corruptos juramentados, aí que dominava a política Mato-Grossense há muitos anos. Ela agiu com coragem e agiu muito corretamente. Foi ameaçada e botou na cadeia gente que, olha, implorava por uma temporada da prisão. Por exemplo, o ex-governador Silval Barbosa, protegido do Gilmar Mentes, que é Mato-Grossense, convém lembrar, e que fez uma delação premiada em que mostrava que a Selma Arruda tinha descoberto ali uma mina de desvio de dinheiro, de gastança desenfreada, do que se arrecada de pagador de imposto e por aí afora. O problema é que o que é que aconteceu? Ela tinha a antipatia desses políticos aí que ela puniu, mas isso não aconteceria se não fosse o noviciado dela na política. Ela era muito inexperiente e eu acredito que ela não agiu de má fé, mas ela cometeu, acabou cometendo na prática crimes que é muito difícil relevar. Não tem como. É por isso que você vê pessoas que normalmente divergem votando da mesma forma. a Rosa Weber com o Luiz Roberto Barroso, o Barroso que se entende bem com o Fachin, o Fachin está do outro lado. Foi inexperiência, eu acho. O problema é que tem que ser feito. O que tem que ser feito é apresentar essa legislação com mais clareza. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz um belíssimo trabalho de prevenção. Os ministros conversam com os prefeitos dizendo que isto é ilegal. E o prefeito geralmente não sabe. Não sabe mesmo. A Selma Arruda, eu acho que ela entrou nessa. Ou porque não foi alertada há tempo. Ou alguém quis que entrasse mesmo. Alguma diversidade, não sei. Não sou de teorias conspiratórias, mas isso é possível. O problema é que cometido o crime, ela perde o mandato e fica oito anos com os direitos políticos suspensos. É grave. Porque poderia ser uma boa senadora. Conversou aqui com a gente, pareceu muito lúcida. Mas foi por isso que eu comentei outro dia, durante esse programa, nossa conversa, falei, olha, eu não vou julgar o que aconteceu, mas eu acho que ela tem poucas chances de escapar de uma punição. Foi o que aconteceu porque, tecnicamente, é muito difícil argumentar contra. É, porque se fica escancarada uma vantagem em relação aos outros candidatos, você não tem como deixar de punir. E é claro que a gente aqui cobra a punição se houve uma vantagem, se houve o recurso a algum método que os outros candidatos julgavam ilegal. Então, ela acabou tendo uma vantagem e tem mais é que ser caçado o mandato. A questão é que isso precisa ficar bem claro para que todos os concorrentes saibam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E tem um outro ponto, sem querer relevar de nenhuma maneira o que aconteceu aqui, mas que chama muito minha atenção, Zé Maria Trindade, é que a gente viu o TSE absolver a chapa Dilma Temer por excesso de provas. Num caso muito pior do que esse. Esse aqui, tudo bem, caçou o mandato, descobriu lá que ela teve uma vantagem sobre os demais candidatos, caça o mandato. Agora, a chapa Dilma Temer, por que ela não foi caçada? Se a gravidade dos crimes relacionados era infinitamente maior. Tem qualquer crime, beleza, é para caçar. Agora, é estarecedor, para usar uma palavra da Dilma Rousseff, que se casse mandato de vereador, de prefeito, de deputado, até de senador. Agora, de presidente da república, é um tal de maquiar, de passar pano, que é um negócio absolutamente vergonhoso, principalmente durante a presidência de Gilmar Mendes, como foi naquela ocasião, Zé. Aliás, Zé, desculpe, só acrescentar mais um ponto que você vai poder comentar, se quiser. O Gilmar Mendes, se estivesse no Tribunal Superior Eleitoral, certamente condenaria a juíza Selma Arruda sem ler o processo, depois de ter absolvido a chapa Dilma Temer por excesso de provas. Eu me lembro que aquele relatório lá, do caso da chapa Dilma Temer, o ministro Herman Benjamin se esmerou, foi um relatório fantástico, demonstrando ali ponto a ponto as provas. É, exatamente. E depois a gente viu que o próprio Palocci, na delação premiada, mostrou que Dilma gastou mais de um bilhão de reais na campanha. Gente, isso é muito dinheiro em qualquer país. A Dilma gastou mais de um bilhão de reais. E o Aéreo é quase 800 milhões, ou seja, quase a mesma coisa. Veja como a democracia no Brasil estava estragada, estava comprada, né? Não se pode gastar tanto dinheiro assim em eleição. Isso é compra de votos, não tem outra explicação. Esse caso da juíza Selma, esse processo já veio muito pronto do Tribunal Regional Eleitoral. No caso da chapa Dilma Temer, é um processo do próprio Supremo, do TSE, porque é a justiça eleitoral. E fazendo uma comparação, ficou muito evidente de que o TSE, a maioria dos ministros, e principalmente o Gilmar, que foi o voto decisivo, de que não queria interromper o mandato do presidente Michel Temer. Isso ficou muito claro. Se fosse a chapa antiga naquela época, Gilmar Mendes provavelmente teria definido ali a cassação da chapa Dilma Temer. Mas o Brasil estava andando com Michel Temer e provocaria uma confusão danada ali com Rodrigo Maia assumindo, convocando a nova eleição por um ano, uma coisa muito confusa mesmo. Nesse caso da juíza, ela admite que houve erros, erros formais, não é roubo, isso não é roubo, é um erro formal. Por exemplo, ela fez pesquisas antes de ser candidata e gastou, ela não sabia que tinha que contabilizar. A legislação sobre o pré-candidato aqui no Brasil, ela é muito difícil de ser entendida, porque não existia o pré-candidato, era candidato ou pronto. E ela queria saber se ela poderia ser candidata, enfim, fez pesquisas e houve gastos, gastos considerados gastos eleitorais. E ela recebeu, inclusive, um milhão do suplente para gastar nesse processo e não gastou. Ela admite que o processo veio muito fechado, é cassação e pronto. Houve, inclusive, um esforço de senadores, eu vi senadores lá, senadores foram para a sessão, fazer ali uma solidariedade à senadora e, enfim, é uma decisão do Supremo. Em matéria eleitoral, geralmente o Supremo Tribunal Federal é a última palavra, mas o Supremo Tribunal Federal, o TSE é a última palavra, mas o Supremo Tribunal Federal será, enfim, será chamado para discutir esse assunto e vai discutir. Então, a juíza Selma tem pelo menos mais ali uns cálculos seis meses de mandato até o Supremo voltar, colocar na pauta, discutir, mandar ao Senado o processo de suspensão do mandato, porque quem caça é o senador, quem caça o mandato é o senador, é uma suspensão do mandato, né? E ela ficará inelegível, Augusto, até 2026, diante disso aí. E haverá outra eleição no Mato Grosso, porque toda a chapa foi cassada.